E aí A gente aqui em Salvador Não corre o risco A gente Logo A gente Larga mais Corre para o ACM Neto Falou que está se fazendo um preconceito Então Nós estamos aqui A qualquer momento Pode pintar a intimação Por racismo A qualquer momento Na porta da gente Por parte do ACM Neto Eu me declarei branco Por exemplo A qualquer momento Ele pode não asfaltar a minha rua E ele é negro Você vai tomar sua voadora No stand Fica aí Mas com relação Sua voadora vai chegar Sua rebordosa Mas com relação A essa questão aí De Gostei da empatia Do homem negro Com o outro Eu gosto de você Você é muito bom Eu gosto de você Você é um cara rápido A empatia A empatia A empatia A empatia Eu acreditei Você ficou assim Tipo Você ficou assim Como assim Mas enfim Essa pauta aí É maravilhosa Inclusive Já falou em outros lugares Até sobre essa pauta Maravilhosa De ACM Preto ACM Niga Pois é Mas a questão do limite Porque senão A gente não vai dar espaço Para isso Enfim A questão do limite Do humor O limite do humor Não é isso O limite do humor Mas no sentido assim A gente larga muito A laela aqui A gente é bem baiano A gente fala Boa E tipo assim Isso é O básico Tem gente que se assusta Com o jeito que a gente fala Para outras pessoas Que a gente xinga e tal Mas vocês pensam Acho que você não Mas você pensa assim Tipo Ah, isso aqui não dá Isso aqui é pesado Eu não falo de Deficiência Eu não falo de tal coisa Eu acho que a gente Que é comediante Não pode ter essa Se ficar nessa barreira Não sei nada Essa trava criativa Você tem que primeiro Escrever o material E depois que o material Está pronto Você Como qualquer Sei lá Qualquer brainstorming Qualquer processo criativo Você para resolver um problema Você vai ter várias ideias E dentro daquelas ideias Você vai escolher A que você acha melhor O processo é esse E quanto aos comediantes Que tomam o processo E etc Está todo mundo Dentro da liberdade de expressão O comediante falou Que ele quis A pessoa também Se sentiu Na liberdade de reagir Ao que ele falou Exatamente Porque a galera Às vezes reage A questão de um comediante Tomar um processo Como se tivesse existindo ali Um silenciamento Do comediante Sim E nenhum desses caras Que foi processado Parou de fazer show Parou de trabalhar Parou de ganhar dinheiro Nada disso Ninguém foi cancelado Está ligado Cancelado É se o cara Tipo Ah, foi demitido do SBT E proibiram ele De fazer show Mandaram para fora do Brasil Sabe Foi perseguido Ah, veio fazer show Em Salvador E juntou uma galinha Tocou fogo no teatro Sabe Não aconteceu nada disso Esses caras estão viajando Estão ganhando dinheiro Rafinha Abaixo Pagou a grana lá Para Vanessa Camargo Que está milionário Morou em Nova Iorque Está ligado Então, tipo assim Ser cancelado Por isso vale a pena Ninguém se fodeu De verdade Porque fez uma piada O que rola muito É o escarachá Que porque fez uma piada Ninguém pode Ninguém tem que reclamar não Ninguém pode achar ruim Ninguém pode achar ruim Ao ponto de querer Que você não conte mais Aquela piada De se incomodar real Com a parada Isso vai acontecer É um processo Tipo Para mim É uma questão natural Exatamente Eu falo o que eu quiser Eu só falo o que eu quero Eu não tenho diretor Não tenho ninguém Que pega meu material Enfim E faz assim Ah, Matheus Você não vai falar disso hoje, não Ninguém nunca fez isso comigo Agora, óbvio Eu já fiz muito show Para a plateia Que não gostou Que saiu reclamando Mas isso é do rolê É do processo Que depende de onde você está fazendo Se você está fazendo aqui Se está fazendo em São Paulo Um público diferente Aí a piada caixa ou não, né? Acho que é muito mais O que acontece de você fazer A mesma piada assim De um show, né? De pronto No mesmo dia Eu já fiz um show Um show Sete da noite A primeira sessão funcionou Fiz um show Sete da noite E foi foda Fiz o mesmo show 22 horas E ninguém riu No mesmo lugar Agora o que acontece Acontece Porque é isso Tem a energia da galera Tem a energia A minha energia De, por exemplo Na primeira sessão Eu subi assim Porra, vamos ver se vai dar certo Na segunda sessão Eu subi, foda-se Deu certo E aí, tipo Já mudou alguma coisa ali Então, enfim É muito empírico O que a gente faz O que acontece também É, às vezes Nesse sentido Do que você está falando Às vezes O cara fala uma coisa Que é simplesmente racista E ele acha que é uma piada Sim Às vezes O cara fala uma parada Que é claramente homofóbica E ele acha que é uma piada E a sociedade Hoje em dia Está pouco tolerante Com esse tipo de coisa Pelo menos Um lado da sociedade Digamos assim E aí o cara vai dizer Ah, hoje em dia Você não pode fazer uma piada Você não pode fazer uma graça Haha, é brincadeira Mas, pô, brother Não dá, né? Quando é um crime Fica complicado, entendeu? Porque você que é advogado Sabe o que o código penal classifica Está ligado? Então, esse tipo de coisa aí Que a gente nunca passou por isso Não, né? Que a gente Graças a Deus É todo mundo A gente só sofre ataque Da extrema-direita Aqui no caso Que são os racistas Você tem hater? Você tem hater? É isso Eu quero acabar de falar A galera me xinga Todo dia Eu quero acabar de falar Eu quero acabar de falar Eu quero acabar de falar